Bom dia para você que está nos assistindo no Quero Carro na TV, uma super semana de ofertas. Pneus da marca Dunlop, tecnologia que rodou o mundo agora, 100% nacional. R$ 165 e R$ 175,7013 a partir de R$ 158,00. Vou repetir, R$ 165 e R$ 175,7013 Dunlop a partir de R$ 158,00. Vamos lá, temos ofertas também em pneus aro 14 Dunlop, R$ 175,6514 Dunlop a partir de R$ 208,00. Vou repetir, R$ 175,6514 Dunlop a partir de R$ 208,00. Ofertas imperdíveis, válidas para Loja do Estreito e Loja da Palhoça. Vem você também para Floripa Pneus, estamos lhe aguardando para fazer um excelente negócio. Vem para cá!